É maluco, velho. Nunca mais uma obra, velho. O cara três horas da testemunha dá pra trabalhar. Minha coisa de nutricionha dá pra trabalhar, velho. Qual foi, gente? Você me emprestar lá o sapato, velho? Vou descer pro churrasco. Olha aí, você me empresta 20 conto, velho. Sem dinheiro. Depois pago. Qual foi, velho? E você não tem dinheiro agora? Você vai pedir dinheiro emprestado no carro, você vai pagar o carro a como? Por que você não vira um modelo, velho, gente? Você vai ganhar um dinheiro, velho? Não, lá no interior... Você é bonito, você sabia, velho? Lá no interior não tem essas tecnologias todas, velho. Aí, po, você sabe o que é isso? Bota só o aparelho ali embaixo, hein? Aí você paga, você é dita. Não, você não tem dinheiro, tem como pagar. Mas também a pizzaria tá precisando me jogar de pizzaiolo, velho. É bom, velho. Mas cadê sua moto? Pizzaiolo é quem faz pizza, mas eu vou só entregar mesmo. Mas entregar... Mas cadê sua moto? Não tinha moto, não. Você vai entregar como? E o carro, pra ser modelo, o carro vai precisar de... Peraí, você vai ser modelo ou o senhor? Não, eu vou entregar pizza, vai pro cara entregar pizza, pegar de moto. Eu tava pensando em vender o cabelo, fazer um rudozinho, né? Poxa, por que é, velho? O que foi, Sérgio? O que foi, Sérgio? Não, o que foi, rapaz? Tá ensinado por quê? Quem tem que estar assustado sou eu, né? Não, mas você vem aqui, você tá com nada aí, não, né? Calma, rapaz. O cara tá arrumado, velho. O cara tá aqui, rapaz. O cara tá arrumado, velho. Peraí, calma. Você não tá precisando de dinheiro, não? Não, não vou entrar no crime, não, velho. É que eu vou embora, velho. Não, rapaz, não é isso, não, velho. É uma coisa, velho. Eu já tive tanta japonesiaia pra entrar no crime, nos três, agora você vai me botar lá? Não é nada de crime, não, velho. Tô querendo botar um portão lá na casa que eu invadi, tá ligado? Rapaz, não me meta com esse negócio de crime. Calma, rapaz, vai ser de bola, você sai botar o portão lá, você sai botar o portão, não. Eu ia de botão. Você não pagava. Também tem a diferença, ó. Se for portão, é mais cimento, pra menos areia. Agora, se for grade, o cara vai ter que botar um bocado de areia pra fazer pouco cimento. Você sabe mesmo, isso aí cobra é conta, homem. Rapaz, você não tá com você. Não tô querendo pagar, não, tá ligado? Quanto? 70 conta, meu parceiro. Você é da vida doida, é da vida doidão, velho. É o quê, rapaz? É, eu vou pagar 70 conto pra dois otários. Olha aí, bora, bora. E o otário é que? O mal de você, ele aqui tá sem trabalhar, o cara vai oferecer o serviço pra você. Tá valendo, hein, você? Bote lá, lá, 60 conto pra cada um, hein, velho. Que 60, eu vou pagar 20. 20 e meio, 20 dele, né? Não, 20 pros dois. Mas já tem família, rapaz, tá maluco? Aí você compra pônei chico de graça? Não. E nem eu. Vai querendo, vai, ó. 20 e quanto pra cada? 10 de cada aí. Ai, 10 reais, eu chego ali e compro 5 reais de pão hoje, 5 reais amanhã. E acabou o meu dinheiro já. Olha, esse, só tem um 10 pra pagar, 5 de cada, ó. Olha, e aí? 20 e quanto, velho. Tá bom, até você não vai querer comprar. Quer saber de uma? Olha, peraí, quer saber de uma? É, velho, eu tenho 5 reais na mão do que 3 reais por hora, então... É, seita, né? Bora na outra barriga logo. Boa, perpinha. E aí, Dino? Que ideia de maluco pônei essa, velho? Que portão você sai botar, velho? Meu irmão, que horas é essa aqui? 5. Então, meu brother, vai rolar aí um bode por trás, um bode expiatório, meu irmão. A gente vai pegar o portão dele, vai meter em mão. Tem um serralheiro lá, meu brother. Vida. O cara, ele tem de tudo, velho. Ele vai pagar baratinho nessa rua. Ele compra o portão mesmo. Vida, é, ó. Ó, ó. Mas se a gente botar o portão na praia do coro, como é que a gente vai tirar? Ah, eu não sei. Eu não sei botar portão. Eu não sei botar portão, não, velho. Isso é maluca, hein? A gente faz três traços de areia pra dois de cimento, vai ficar mole o cimento, a gente vê aqui de mais tarde, pega o portão. Pelo certo, você entendeu? Era isso que eu falei. Era isso que eu falei, velho. Vamos lá. Qual foi, caro? Aqui, ó, é sério. Tá ligado? Tô dizendo que isso é grade, rapaz. Aí, é portão, meu filho. Eu quero botar aqui, ó. Mas isso aí que tá faltando a parte aí, né? Por quê? Aí, pelo que eu tô virando, é dois serviços aqui. Um de quebrar a parede toda e um de botar a grade. Não, eu só quero botar a grade, só. Peraí, 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 peraí. Tira aqui. Aí, outro dinheiro. E outro dinheiro, homem? Eu sou otário? Aqui, tá descascando aqui. Não, não precisa linchar nada aí. Vai botar do jeito que tá aí. Eu sou otário que bote é isso, né? Agora... Mas cadê ela? Não precisa de janela, não. Isso aí fica de frente pra onde aí. Isso aí, comecei a olhar a rua pra rua. Isso aí, só de a grade. Aí, cara, é por aqui, ó. Ah, tem que quebrar aí, acero. É, mas você é todo... É outro dinheiro, né? É. Ah, meu pai, filho. Não, não. Não vai quebrar nada aí. Vai botar assim mesmo? Bota a grade aí, homem. Vai, aqui não tem janela não, velho. Aí não dá não. Ah, cara, velho. Olha aí dali. Fica aí dali pra você ver se não bate certo aqui. Aí. Vamos olhar de novo. Aí botou a janela aqui. A grade. Vé. Vai, velho. Você tá com fé, velho? Não dá não, rapaz. Não dá não. Tá com fé. Então, tá ligado? Bora botar lá dentro. Tem um lugar aqui dentro, Seiro. Pra botar, ó. Ôpa, licença aqui. Licença aqui. Licença aqui. Ó. Quero botar ele aqui, ó. Aonde? Ó. Pera aí. É portão, hein, grade aí? Vai ser portão agora, tá ligado? Aí é porta de cachorro, rapaz. Licença aqui, ó. Essa água aí, pô. Vou tomar banho na estante, velho. Aí eu tiro a parte do bebê aqui. Ó, não suja água, não, homem. Aí, aí, Seiro. Aqui é porta de cachorro, aqui. Olha o tamanho. Não tem cachorro, hein? Eu crio um cavalo aqui dentro. Mas não é meu, não. É emprestado aí, tá ligado? Rapaz. Ih, não é... Olha o cavalo aqui pra gente. Tem um cavalo aqui. Eu quero botar isso aqui, ó. Vou deixar aí com vocês que eu vou aqui, tá ligado? Pode deixar. Vamos embora. Não pega e dá pra assim, não. Bonte aí. Quer me ensinar a trabalhar agora? Bonte aí. Três, aí já tá bom, já. Você me conhece, sou digno, digno da vida aí. Não, só. Joga aí. Você já viu que tá solto aí, né? Joga aí. Aí, pô. Mais areia. Pera aí, pera aí. Tá certo. É, mas aí é o teu aquecimento aí, oxi. Vai te meter mão aí, velho. Vai ficar mole aqui, ó. Olha o que dá que passou. Doe, velho. Doe? Que des... Que porra. Pega aqui comigo. Foi mal, velho. Porra. Ele quebrou na casa do cara, velho. Bota a briga no lugar aí, senão ele não vai subir o alaio, hein? Será que eu ia chamar ele pra bater salvares? Olha aí. Vamos, pô. Tá faltando água aí, tá faltando água aí. Pera aí, não sei se a senhora ia seca, não. Aqui, ó. Você maluca. Bota água aí, é, pô. Não é misturacão aí. Aí, tá, bota a mão. Tá, bota a mão. Pera aí. O pesadelo, ele tá errado aí, pô. Como? Tem que ter montaninha, velho. Aqui é pra ficar mole, rapaz. E pra quando botar na parede, só tá fácil. Pô, parece até pedindo ver. Ó. Vai ficar o dia todo pagando esse outro. Você lembra o nome dele? De quem? Do cara que mandou a te fazer aqui. Sei lá, as tufas. É rato. Ah, agonia da peste. A chameira aí, disse que acabou já, meu filho. Cabe o dia tudo pra ganhar. Cinco reais. Oxe, tem uma época que eu trabalho, eu ganho sete contas, um tefeu, acabou. É, não, filho, né? Hoje em dia a gente só ganha cinco, né? A área tá desvalorizada. E aí, irmão, se bota? Tá em boa, se bota? O que trabalho é com isso? É, você pegou o dinheiro já? Peguei, não. Peraí. Dá pra cair, meu? Não tô fumando mais não. Oxe, meu Deus, não ia ser fumando as estande ali no pote, velho. Você me tirou, vai me dar, velho. Se eu vir, você vai tudo, tá vendo? É, velho. Sim, bora, cadê a minha parte também. O cara não pagou não, eu não pedi não, velho. O cara não... Ô, rato. Ô, rato. Poxa, o cara vem todo desquinado, velho. Como foi? O cara não pagou, já foi, já, pô. Aí, já botou, velho? Já. Agora... Vocês é nigeiro? Ah, quem tá camarão cuidando, nem onda fica. Agora, só tem uma anotação pra você fazer. Ok. Em vez do portão, você abre assim, você abre assim, ó. É, rodando. De baixo pra cima, de cima pra baixo. Porque você sabe que tá chovendo, tudo chove, e as... Vamo, cadê meu dinheiro? Valeu. Valeu o quê, pássimo? Ué, não pagasse, eu vou querer mesmo, velho. Botou fácil, acertivo aí, velho. Pai, estrupício. Cadê o outro dele? Eu falei que era quanto, homem? Cinco de cada. Eu falei que era cinco, eu não falei nada que era de cada. Qual foi? Ah, dá pra cima, velho. Dá pra quem ele quer mais, velho. Eu sou honesto, meu Deus. Esperou que não... Ai, ai, a gente põe. Agora, minha parte também eu quero também. Cadê a outra? Pode ir, dê. Meu cinco. É que é minha parte. Vai crescer o olho. E saí deu cinco, é, foi? Cinco, eu ganhei a metade só. É meia, meia. Não, ok. É daí, não bebe mais cachaça. Vai dizer, não bebe mais cachaça. Ó o fedor de cachaça por aí. O dedo chega, ficou entravado na última vez que eu bebi isso aí, eu não bebi nada. A bombinha dá uma cara aí demais, pô, você não conta. Agora também o cara lá fez essa cachaça da peste daquela com a gente lá, rapaz. Ah é, rapaz, vou ligar pro cerraíro. Oxi, aqui. Vida. Pra quê? Que é isso, pô? Vai chegar, vai chegar o portão, pô. Daqui a pouco a gente vai buscar ali. Deu um susto, é. Ele ainda vai que nem o portão. Abaixa, rapaz. Tá vendo teu telefone, tem educação. Como é? 70? Puxi, tá no preço. Vai chegar, pronto. Você só dá uma linchada, pô. Valeu. Vamos embora? Eita moto da guda. Bora voltar pra pegar o portão? Bora. Olha minha caixa. Levanta aqui. Peraí, que massa que você botou aqui, pô? Ainda botei massa fraca aí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ir. É com chama? Aqui tá solto. É. Aqui tá solto. Já que... Tira o pé de cima do portão, desgraçado. Ah? Olha o trabalho que tava. Ele já tava preocupado pensando que eu botei um cimento pesado aí. Ai, ai. Azul, cê gritou aí, ó. É o carro de bora. O que desorda é? O que foi aí, véi? Esse cara roubou meu portão, véi? Quer roubar ladrão, cê? Como, mano, fã? Que... Ah, tu destruco isso. Que ideia das horas de pegar portão dos outros também, homem. Que dos outros? É nossa, ele pagou baratinho. Cinco conto pra dividir pra nós dois. Aí se abriu. Vem a carro. A ele, é ele. Corre, pô. Corre, pô. É ele. Vem a carro? Peraí, não corra, não. Não corra, não vem a carro. E qual foi que cê tá levando meu portão assim, homem? Não fui eu, não. E quem foi que pegou? Tá na mão de vocês dois. É que a gente tá enferrujado aqui, né? Sim. A gente ia levar pro cara... Não, é porque a gente ia levar no macineiro. Não tem nada que levar no macineiro, rapaz. É, peraí, peraí, vai me matar, véi? Oxi, rapaz. Não vou matar vocês dois, porque a rua tá cheia, cheia de cagoeito. Opa, mano, desespera aí, rapaz. Calma aí, meu brother. Bota o portão no lugar lá, ô. Não, mas não foi a gente que pegou, não. E quem foi que pegou foi o meu agulho, pai? Mas pode te botar na direita, cê tem que pagar de tudo, tá? Cadê o dinheiro que cê tá me devendo? Dinheiro, rapaz. Eu não paguei cinco contas pra você, véi? A gente gastou tudo em cachaça, velho. Tá aqui, ó. Acho que gastou mesmo. Você vai pegar e botar o portão lá, e ainda vai me dar o dinheiro que vocês estão me devendo. Quanto é que a gente tá devendo a você? Dez. Mas não foi cinco? Não foi cinco. Agora é dez. Vou arrumar a pressão. Aí tá vendo a sua ideia de arrumar a porta do outro? Minha ideia? Foi você. Aí, foi aí. Tá de boa aí. Tá tudo de boa aí, né, homem? Tá, pô. Guarda a arma aí, pô. Tá de boa já, né? Tá faltando nada mais, não? Já foi, já. Cadê? Tá faltando você pra pagar o dinheiro que você gastou. Eu vou, pô. Pagar, cadê o dinheiro do cara? Ninguém merece comprar bebida, vai pegar meu dinheiro, meu parceiro. Dei vinte e quatro horas pra gente ir pro laço. Até amanhã de manhã. Hoje o meu acidente traz. Aí, eu tá seguindo. Pera aí, pô. Pera aí. Pera aí, rapaz. Tem dinheiro, eu já não tenho mais. Eu não tinha antes, agora que eu não tenho mais mesmo pra pagar os outros ainda. Pera aí, tem ideia. Tem um brother meu. Ele compra a carne. Seu brother é de novo. Vem cá, quantas vezes eu te decepcionei hoje? Ua, velho. Não, epa, muda de assunto. Pera aí que eu tô com o brother aqui, vou mandar uma mensagem nele. Garnizé. Ele trabalha com o quê? Fala com ele, o que que eu tô devendo isso por conta dele. É no WhatsApp, rapaz, tio. Tá mais botando... Você não sabe que se botar no ouvido fica abaixo o áudio, rapaz? Pode mandar uma mensagem pra ele? É. Pra ver se ele não tá querendo comprar as carnes. Uai. É pra você. Beba se ele pensa que pra você se tá com sua falta ali. É pra falar no áudio, rapaz, que eu tô devendo se preocupar a ele, pô. Ele é dica de carne? É. Opa, boa tarde. Tô com as carnes aqui, você não quer comprar, não? Tá de galinha. Essa parte não foi, não. Qual foi, Garnizé? Tô com as carnes aqui que você quiser comprar na nossa mão, desconto. E aí? Visualizou. E cadê as carnes? Ela vai lá nessa casa pegar aí? Ó. Não estava. Essa peste aí é porra, pô. Quando a gente diz pra ela, ele não vai saber. A gente pinta ele de branco porque a carne é preta. Ó. Vou pegar mais pé. Vai joar, vai joar, vai joar. Peraí. Você vai fazer laço? Faça um laço laçado aqui, ó. Tu vai jogar essa aqui lá? Vou arrancar aquele do pé. Tu vai jogar bloco lá mesmo? Ah, sim, não vou não. É bom que pega logo dois. Você quebra... Você despega lá que ele tá indo de lá de cima e tu pega outro. Ou é? Ou é mesmo, né? Pega uma coisa leve, uma pedrinha mesmo. Peraí. 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 Vai pra acertar. Peraí, peraí. Por que você cuspiu aí? Vai ficar pesado. Ah, foi sentido. Vem no branco, vem no branco. Eita. Sai, sai. Eita. Peraí, peraí, peraí. Não, não pode não. Vai dar doença, rapaz. Cadê a prega de dentro da viva aqui, rapaz? Vem aqui, ó. Para calar a cabeça dele. Eita, rapaz. Tô escrito. Bota. Vamos. Aqui, pra quem não lê, aqui é carne de galinha. Pra quem não lê, é carne de galinha mesmo. Peraí. Eita. É onde a casa? É aqui. Parece uma biqueira, mas... O Gainzé! O nariz tá assim aí, rapaz. Tá tratando as carnes ali pra vender amanhã. E aí, quem é que tá pegando aí? Ó. O áudio lá que eu mandei pra vocês. Ah, pra vocês que mandou áudio? Oi, foi tu que mandou áudio? Oi. E aí, como é que faz? Ó. Galinha... Ah, mas... Aqui tá prinha aqui ainda, ó. Bota no saco aqui. Qualquer coisa... Deixa aí, acho que tá vinho ainda. Peraí, deixa aí. Peraí, isso aqui é galinha, rapaz? É galinha, pô. Isso aqui não é galinha, nem aqui, nem na Angola. É aí, o coro da lei. É galinha da Angola. É galinha da Angola aí, rapaz. Isso aqui não é galinha não. Isso aqui tá pequeno. Sabe como que vai pra tirar? Aí, ó. Ó o filho. Ó o cheiro aí. Tá pequeno até porque ela tá prinha. Ficou gorda, hein? E buchou, hein? Peraí, bota na balança aqui. Peraí, bota na balança aqui. Peraí. Tá bom saco mesmo, pô? Pau. Passa uns 10 minutos pegarem aí. Despreender. Aí, ó. Tem aqui de galinha. De pompa. Você botou do lado errado a balança. Bote os cálculos aqui. Vem aí. Perta aí. Olha o peso que tá aí, ó. Você é aluno aí desse amor. Olha o peso que tá. Rapaz. Aí, viu? Deu muito peso aí. Galinha, meu. É galinha, pô. Vou vender no barba amanhã. Vai ter o barba e vou vender churrasco lá amanhã. Sabe como é que faz pra tirar pena aí? É. Bote pra dissorrer na água. Na água, né? É. Não quer me ensinar. Isso aí. Pagar... Ah, é 15 aí, né? Pagar 10, só. Que ideia, rapaz. Quer dizer, a gente acertou aquele, quer dizer. A gente acertou no 15. A galinha gordinha aí, rapaz. Pagar 15 aí. Nem eu nem vocês. Leva os 10, pô. Leva os 10. Não. É. Se você quiser comer depois aqui, vocês foda, irmão. Vem pra comer aqui depois. Não, não, não. Não, não, não. Rato! 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 Chama aí. Ô, rato, rapaz. É a música seu. Eu vim trazer a polícia aí pra te prender. É o quê, rapaz? Nem de brincadeira, rapaz. Tá abestralhado, hein? Tô brincando, rapaz. Tô brincando. Tempo. Qual foi? Por que você não vai fazer esse mercele, ó? Pô. Trouxe mais dinheiro, hein? Vou me dar esse cabelo. Se fazer, eu não vou. Ah, me trouxe dinheiro. Aí, pô. Você é doido. Você é 10 conto aí, pô. É 10 conto. Vocês são ligeiros. Gostei de vocês. Eu não, não. Tem uma porta pra botar aqui, vê? Puta? É. Vai se lascar pra lá. Vamos embora. Vai se lascar pra lá!